Hoje, é, é, Richas, hoje minha namorada, é, no caso minha namorada da vida real, né, no caso, a minha namorada angelical, eu vi as pessoas fazendo fanart dela como se ela fosse uma deusa do amor, eu achei interessante, então, hoje tava, você tá fazendo a minha cor, o que é isso? Não tenho privacidade não, que que é isso? Ué, eu sou um cachorro agora? Tô tomando vinho, tô tomando água? Tô tomando água? Desculpa, Richas, eu só tive uma eutanase aqui. Eutanase não, eutanase é assassinar, nossa, não, calma, eutanase é morrer no hospital, é, epifania. Enfim, como dizia, é, a deusa postou uma foto no Instagram e eu não, não, não vejo, porque eu não, não uso o Instagram, certo? Ela tem, ela tem que me avisar pra eu ver a foto, aí ela falou, ué, não veio a foto do Instagram, né? Não, falei, claro que não, mano, não uso o Instagram. Aí eu fui lá e vi, gatíssima e tal, linda. Pensei, como vou cozinhar hoje? Cozinhei. Olha esse charme, olha esse ris. Escuta. O que é isso? Por acaso estou na camada 13 para achar uma preciosidade dessas? Obrigado, senhor. Obrigado, obrigado.